e a gente pode ser agora então vamos pegar o lápis da melhor escola de inglês do mundo e marquem por favor o significado de how do you feel que quer dizer como você se sente né a pergunta how do you feel serve para quando está com sintomas físicos how do you feel como você se sente também psicologicamente, sabiam? se eu tenho uma pessoa que está com um aparelho de depressão, ela está triste, eu posso perguntar né como você se sente ou como você está se sentindo, how do you feel? e aí essa pessoa, vocês lembram né, que é a Amy, ela fez consulta pelo Zoom né ela fez uma consulta, olha o João entrando, ela fez uma consulta, está fazendo uma consulta online e aí o que ela diz ali pessoal, o que quer dizer I have a sore throat eu tenho dor de garganta dor de garganta, então anotem pessoal, I have a sore throat pra quem não se lembra, eu tenho dor de garganta I have a sore throat ótimo então agora nós vamos escutar essa fala deixa eu se eu não demorou vou pegar aqui o nosso áudio eu só não deixei no ponto porque meu celular achei hoje foi rápido vou ligar aqui o bluetooth pessoal sempre lembrando que bluetooth se pronuncia bluetooth e não bluetooth né, que a gente fala assim mas vocês mas vocês eu sei que vocês são alunos de esquerda vocês vão saber falar direitinho bluetooth bluetooth class oreo vamos ouvir vamos ouvir listening 17 listen and repeat how do you feel I have a sore throat ok então pessoal observem o próximo exercício que maravilha que coisa linda de meu Deus vocês tem seis pacientes seis pacientes seis pacientes numa sala de espera do SUS eu imagino que seja o SUS e cada um está colocando a mão no corpo indicando um sintoma e aí você tem seis modelos de perguntas how do you feel how do you feel você tá acompanhando Gustavo todo mundo acompanhando how do you feel eu quero mostrar aqui eu vou responder a imagem porque o meu já tem a resposta tá e aí vocês têm que encaixar na padrinho as seis frases as seis diálogos de acordo com o sintoma que eles estão sentindo eu sei se for o Júlio o Júlio já fez né Júlio? eu também ótimo será que a gente já consegue corrigir ou ainda não? não não né então vamos lá o correto é esperar quem ainda não fez né porque eu ainda não tinha pedido pra fazer eu achei um mistériozinho na história em padrinhos ok o Júlio tá ficando famosa hein eu ficando famosa? por quê? é? eu não estou ficando famosa eu sou famosa já queira hein brincadeiras 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 então podemos corrigir? não sim 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 ok ok Samuel yes ok Ok, vamos lá. Então, a ordem dos números ficou assim, concordam? 6, 2, 5, 4, 4, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 4. Cusaram? Sim. Acertei tudo. E aqui embaixo, pessoal, nós temos que Na história em quadrinhos Acharam uma imagem Diz o seguinte É um circunzinho assim É, eu ia ler, né? Deixa eu falar, a gente pode ler pra você Senão não dá certo, né? Ó, find a bed Só pra não entender as palavras novas ali Find a bed in the story Então no quadrinho Ache a cama Draw what's on it Desenhe o que está na cama E depois vocês vão pra página 120 O Samuel só não vai conseguir na página 120 Porque ele não tem essa cópia Eu posso bater uma foto pra ele É, achem a cama Na história em quadrinhos, pessoal? Acharam a cama? Achei E o que tem na cama da Amy? Que a Amy está aduentada, né? O que tem na cama dela? Espiral Então a gente vai desenhar aqui Essa espiral Eu já desenhei O Samuel não tem essa página, Samuel Mas eu vou te explicar um do que se trata Nós temos no final do livro Com um código, né? Que é meio tipo uma batalha naval Você tem as mesmas imagens na vertical E elas na horizontal E você segue com o dedo Por exemplo, aqui, ó Eu vejo que a espiral está aqui E a espiral na vertical está aqui também Então onde está o encontro dela ali Significa que é aquela palavra Que a gente vai usar E a palavra da unidade 7 Então é a palavra Now, né? É, eu já terminei Eu vou... Samuel No particular Ali no usar Eu vou bater aqui Na página pra você ver o que é Tá legal? Teacher Oi Posso ler qual que é a resposta lá? A frase inteira? Sim Ah, porque você já fez tudo Você já fez a unidade 8 também, né? Sim Eu também Eu também Tem um... Alguém ensina pra ele O ícone pra colocar a joinha na câmera? Pera aí Deixa o negócio de olhar aqui Você vai aqui no... Naqueles três pontinhos no canto Vai aparecer uma palma E um joinha em cima O quê? O quê? Já mandei pro Samuel a página Tá, gente Vocês... Quem que gostaria? Acho que o Júlio pediu, né? Primeiro de ler Júlio, leia a frase inteira Então, fazendo favor Já que eu sou a gente Já que eu sou a gente Qual é a frase Você pressionou o passe E joga as filhas Não, mas é em inglês que eu quero saber, Júlio Como é que ficou em inglês? Eu quero ler Em português a gente sabe ler Eu quero que vocês leem em inglês Teacher Oi Qual que é a ordem? Passar É passão Se eu quiser eu posso ler Você vai ter que ler Write the word Você vai ter que ler Na ordem, por exemplo Unit 1, Unit 2 On you Pode ter, Rafa You Press Press pass Guess Get your Solvent Close now Good job Mas por favor Teacher, Rafa Você está assistindo a aula pelo Note, certo? Tá Então o seu celular está disponível para você, correto? Então bate a foto da frase E bota no grupo da gente Fazendo favor Mas eu não estou no grupo Oh, meu Deus Então manda para mim no particular Você tem a teacher no particular? Não Quer que eu mande para minha mãe? Pode ser Mas aí até chegar na gente vai demorar, né? Sua mãe deve estar ocupada, né? Então faz assim Mostra na tela só Mostra assim Traz na tela para eu só Acho que é mais fácil Pode botar na tela que eu vejo Nós vamos ver Vamos lá, ó Vamos ver se está assistindo É difícil, né? A gente enquadrar na tela Oi? É, eu não estou conseguindo ler Pessoal, vocês estão conseguindo ler O que o Rafa está mostrando? É, mais para cima, Rafa Que a gente Deixa eu ver É, ainda É, o fato do É, eu não consigo ler Sabe por que eu não consigo ler? Porque eu acho que está lá Manda para a tua mamãe E depois a mãe E a tua mamãe Manda no grupo Não tem problema não Eu só não estou conseguindo No Unit 4 Deixa eu ver Você é cega Eu sou cega? Obrigada Obrigada Deixa eu ver aqui Brincando Eu odeio isso Tá, aqui We are Tá Eu odeio Eu entendi É a unidade 6 Que eu não tinha feito Qual é o símbolo da unidade 6? É uma nuvem, né? A unidade 6 é nuvem A nuvem contra a nuvem É da cruz Tá, agora eu consegui Então ficou assim You've pressed pass Get Get Your Sold Alguma coisa não está certa Com essa frase Para mim Eu virei a Mônica Por isso que depois Eu queria comprar A culpa de vocês Porque Get Your Get Get Your Clue Get the Clues Get the Clues Now Good Job Teacher Teacher Oi Vou ver Aí, dá pra ver É do Miguel Ah, tá É, mas é isso que eu tenho Formando a frase Parece que essa frase Tá 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 estranha O que? Tá fora da ordem Será que tem Guilherme Get the Clues A unidade 1 A unidade 1 Tá lá embaixo E a unidade 2 Tá lá no Próxima prova Tá Se concentre Ok Mas depois a gente Descobre a Como que essa frase Vai ficar de fato Porque eu tô Tem alguma coisa Que tá aqui Na minha cabeça Não tá fechando É Vamos pra página Pessoal 76 Agora Vamos lá Ok Trabalhecer E lembrando A data do dia Essa página Aqui É Essa mesma Põe ela mais perto Por favor Peraí Foi Ah Peraí Eu acho que é essa mesmo É É Essa mesma Essa minha É Ele vai deixar Anumerado Hoje July 3rd Ano 2020 O ano Poderia nunca ter Acontecido Né Gostaria Eu gostaria De estar Em 32 De Dezembro Dezembro Ou melhor 132 Dezembro Pronto Foi É tipo assim Chegou É Esse ano Acabou com 31 Ou 30 Não sei Eu acho que tem 31 Em julho É tipo assim Chegou no último Dia do ano Aí É É Meia-noite 59 58 51 58 59 Aí Aí De vez Para Um Da manhã Que é a Vida do ano Aí começa 61 61 É Algumas Passadas 60 Eu só sei Gente Que eu não Quero nunca Mais me lembrar Desse ano Mas tudo bem Pior que 2012 Não Pior que falavam Que o mundo Ia acabar em 2012 Eu achei isso incrível Devia ter acabado Entendeu? Seria melhor É Não Acorda comigo? Os maias deviam estar certo Eu acho que era 2020 Eles erraram o cálculo Olha o exercício De número 1 Leia o enunciado Por favor Ao voluntário Quem quer ler o enunciado Por favor Eu Vai lá Rafa Você tem um código O que você faz? Fazer um Check Isso Make a Checkmark Teacher Fala Samuel Aqui tá Erra Ah Eu me preguntei Erra aqui Não apareceu Essa partinha Eu vou O negócio Code Peraí Exercício de número 1 Me mostrou a foto Certinha Teacher Essa daqui Mostra de novo Pra Teacher Aqui tá 7 E eles são 3 Listen and repeat Olha o que o Rafael Acabou de ler You have a code Tá aí em cima do teu dedo A frase que ele acabou de ler You have a code What do you do? Make a checkmark Olha só Eu não vi Eu vi errado Fiz o seguinte Vocês tem um Lembram que na aula passada A Ticker falou bastante sobre Cold Quem é que se lembra o que é cold, Miguel? Frio Resfriado 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 Como a gente tá falando sobre doenças Sintomas Resfriado Você tem resfriado Passa um check Das coisas que você faria Pra melhorar Pra resolver o resfriado Pode começar Fazer o que? Não Você tava fazendo bobagem na tela Eu não vou explicar pra você E como a aula tá sendo gravada Teus pais vão ouvir a razão Pode ter certeza Eu já marquei Pronto Obrigada Eu tava ouvindo Ah, então você tem que fazer um check No que você faria No caso de ter cold Se eu não posso beber água Já fiz Claro que pode Vai lá Eu também vou Pessoal, vamos fazer um intervalozinho De um minutinho Eu vou pegar a água Eu tô precisando de água Porque aqui eu tô tomando Coca-Cola E tá me deixando mais tempo Volto já Vamos pegar a água E tá me deixando mais tempo E tá me deixando mais tempo Já achei Pronto Oi Você tá bebendo na boca da garrafa Aí só a mãe vê isso Essa garrafa é minha Ah, tá Não, mas aí só a mãe vê isso Ela fala no seu WhatsApp Não, pode Ó Teacher Oi, pode falar Aqui, ó É minha Eu tô terminando Eu tô terminando também Vamos corrigir A página inteira Oh, great You're fast Vamos lá Começando Pessoal You have a cold What do you do? O que vocês fazem? Stay in bed? Stay in bed Tá, todo mundo falando ao mesmo tempo Tá, o Rafa mandou A tua mamãe mandou as frases Tá Depois eu vejo Depois eu vejo You press fast Yeah Teacher Go to the doctor And take medicine Me too Eu acho que não A outra tá sempre mais fraca que é a outra Tá Então, ó Eu vou conferir com vocês, tá Ó You have a cold Quem colocou stay in bed Eu concordo Porque é bom Repouso quando tá com respirado Não é obrigatório Porque não é gripe Gripe sim Go to the doctor É bom É bom porque às vezes, né A pessoa tem Restrição com medicação Por exemplo Vou dar um exemplo Vou dar um exemplo Por exemplo Vou dar um exemplo O teacher Beto Ele não pode tomar qualquer medicação Porque ele tem alergia Então, toda Mesmo um resfriado Ele tem que ir ao médico Pra saber exatamente o que tomar Go to the dentist Ridículo Por que que não pode ser go to the dentist? Por que Miguel, anyone? Porque 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 Um resfriar Um resfriar não tem nada a ver com o dente Exato É tipo assim E tem Quem colocou take medicine Levanta a mão Sim Com certeza Agora vamos lá Exercício dois Dá pra fazer na hora O exercício dois Diz Circle Então vocês vão circular O que está sendo representado na imagem Tá? Então cada um vai ler a resposta Começando pelo Júlio Júlio O qual você circulou na número um? Take medicine Isso mesmo Take medicine Miguel, número dois O que que você circulou? Go to the doctor Very good Gustavo, número três Número três? É Stay in bed Stay in bed Oi, Samuel O que que é pra fazer mesmo na dois? Na dois é go to the doctor Porque a pessoa tá no médico Ah tá Tá falando da dois, da dois, né? Não, aqui O que é pra fazer A dois Você tem a imagem E as ações Você tem que circular o que, né? O que é na imagem Entendeu? A gente já tá corrigindo a quatro Rafael, o que que você circulou na quatro? I'm in bed Go to the dance Go to the dance Exato Very good Pra facilitar, né? A teacher vai no grupo Cadê a nossa turma? Eu vou colocar A foto desse exercício Fiquem atentos Porque eu não posso parar no tempo, né? Se pudesse parar Eu teria feito um monte de coisa É Ou a gente fica pra trás também, né? Número três Agora o exercício três, pessoal Muito simples Vocês têm os pacientes E os objetos relacionados ao probleminha que eles têm Também tem que levar até o objeto Isso, vocês têm que ligar até o objeto Então podem fazer Que daqui a um segundo eu vou mostrar a imagem Vamos lá Oi, gente Oi Oi, gente Se a gente vai pra próxima página? Se a gente vai pra próxima página hoje? Olha, eu acho que não vai dar Hoje não vai dar Mas eu vou propor lição de casa Eu vou explicar a lição de casa Por isso que não vai dar tempo, tá legal? Nós vamos ter ele de casa Pra semana que vem Pode ser que muitos já tenham feito, né? Porque eu sei que vocês estão rapidinho E esse livro tá ficando muito fácil pra vocês, né? Então veja a hora de começar lá O God It 6 O God It 6 Muito fácil Muito fácil Muito fácil O God It 6 é um pouco mais complicadinho Não é complicado o termo Ele é mais desafiador É essa a palavra que eu vou usar Ele é mais desafio E o que é engraçado É que ainda tem gente Que fica pra trás Você acredita, Rafael? E, oh, teacher Que livro vem depois do Shine 6? Ah, e acabou A série Shine On Aí vocês vão entrar Pra série de pré-adolescentes Na verdade Perdão Série de adolescente Aí vocês serão considerados Adolescentes Vocês vão entrar na série Got It É que eu mostro pra vocês Ó, o primeiro livro é esse aqui, ó É esse aqui, ó Que também é da Também é da Universidade Oxford Aqui, ó Oi Eu vou me perguntar uma coisa Pra quem tem nada Ficar a aula Rapidinho O advogado precisa estar presente Não, é que Quantas semanas falta pra Pra dia 14? Não tô falando desse mês Mês que vem Mandaram as fotos? Não entendi Não Quantas semanas faltas Pro mês que vem? Uma, né? Quantas semanas faltam? Semanas faltam? Só mais Mais uma Essa semana Que acaba amanhã E a outra E aí depois de agosto Entendi Entendeu? Faltam duas semanas É que E aí você entra em férias, né? É E também Eu sei Gente, o nosso país Tava loucura Ela entra de férias Numa semana Desculpa, gente Mas eu tô pirando Eu tô pirando Eu tô pirando Eu tô de férias já Ai, tenho vontade de puxar o cabelo Mas não pode Porque o cabelo tá fraco Descoloriu demais Se não você puxar o cabelo Eu fico careca Eu não posso ficar careca Vamos lá, pessoal Exercício 3 ficou assim Correto? Dá pra vocês enxergarem? E do lado Vocês colocaram o nome Das atividades A primeira já tá ali no exemplo Que é Go to the dentist A segunda é Vou ficar bem perto Go to the doctor Anotem lá quem não pôs Já era pra ter colocado Essa é Stay in bed Por isso do travesseiro E essa daqui é Take medicine Que é tomar remédio Pessoal Medicine É um falso Cognato, né? Que medicine Lembra medicina Mas medicine É remédio Remédio Lição de casa Anotem por favor É pra ligar É pra ligar Alguma coisa? Era pra ligar E tem escrito do lado Aqui, ó Sim Viu? Dá pra ver? É que ele tá de casa Acertou, Gustavo? Tudo Ah, certeza Vamos lá Parabéns Anotem o homework, please Que eu só vou explicar Uma única vez Que a aula já tá Eu vou ter que encerrar Porque daqui a pouco Entra A luninha? Não, eu tenho uma Uma luninha de Shine on Mas acredito que eu tenho Uma única aluna De Shine on 4 Uma única aluna É, ela faz a aula sozinha E ela queria hoje Que a gente comece Bad, bad Não, ela adora É super de boa É meio tranquilo É Ela só pediu Pra entrar uns minutinhos antes Porque ela vai E sair com a mãe dela Depois Então eu vou ter que entrar No Noel Mas a gente produziu Bastante hoje Pessoal Anote páginas 110 E 111 Ahn Peraí Mas não Eu vou ter que ir buscar Não é prova Ah, é verdade Você não tem essas folhas Né? Samuel não tem as folhas 110 e 111 Ahn Júlio Você faz um favor Pra teacher Yes Essas páginas 110 e 111 Você já fez? Não Você bate foto Pro Samuel Fazendo um favor Porque assim ele pode fazer No caderno dele Tá bom Tá? Eu bato É Ou qualquer outro coleguinha Que queira também ajudar Pode bater a foto Aí bate a foto Das páginas 110 e 111 Aí manda pra mim Que eu mando pro Samuel Tá legal? Eu só não bato as minhas Porque as minhas Já estão com resposta Tá? Então pessoal Deixa eu explicar O exercício número 1 É pra vocês ligarem As imagens Com as doenças Ou sintomas Vocês percebem Que a gente não tá falando Só de doença Estamos falando também De sintomas Tosse Não é doença Tosse É sintoma Inclusive tosse É um sintoma Do covid-19 Que você já deve ter Ouvido falar A número 2 Nós temos pacientes No SUS Reclamando Né? Com Não é? Posicionando ali Com o tempo Também Onde tá doendo Né? E vocês vão Circular o probleminha Que eles têm Saúde A 3 Vocês vão criar Dois diálogos Dizendo Como você se sente E aí a pessoa Dizendo o que ela Tá sentindo Tá? São dois diálogos E na 111 Pessoal Por favor Não façam Esse Lesson 6 Porque a Lesson 6 A gente ainda não Chegou nela Então vocês tem que fazer Só até a Lesson 3 E aqui em cima São esses dois aqui Só que eu não posso Não posso Tá bom? Easy Tá bom, galera? É isso aí Eu vejo vocês Eu ia mandar folhinha Mas como vocês já tem lição de casa Vocês não vão precisar de folhinhas Tá legal? Então fiquem com Deus Aguardo a Samuel A foto do Que o Júlio vai mandar pra nós Tá legal? Alguma dúvida, pessoal? Any question? Any question? No question? Então tá Descanse quem tá de férias Estude quem não tá de férias E quem não tá nem aí Ajoelho no milho Né? Porque tem que procurar o que fazer Gente Não é inútil na vida Achando que as coisas vão cair do céu Porque não cai não Toda coisa que cai do céu É neve e chuva Infelizmente E granizo E granizo E gafanhoto Ai, cocô de pomba Vai, guys E gafanhoto O Tite Eu quis virar a Mônica Gente, eu gravei Eu falando o cocô de pomba Tá gravando Tchau Eu não quero mais fazer parte disso Vai, eu não quero mais fazer parte disso O Tite Eu quis virar a Mônica Eu edito Eu juro que eu edito Vai Tchau